Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração num sufoco De amor quase louco Esperei, ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toque, baixa a lona E vira por empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barra Que deixa o coração de lado Nós invega, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é pra pipão de cama De bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado O osso duro de ruê Somos nós aqui do mato Tomando cachaça pura Comendo ovo de pato Capinando, capinando a nossa roça Contando o banho na invernada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós invega, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é pra pipão de cama De bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado De noite nós vai pra festa E arrepia no bailão Mulher bonita e gostosa Nós ganha de montão Onde tem volta de viola e catira Nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro Nós já tá com o saco cheio Nós invega, mas não quebra Nós chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Nós é pra pipão de cama De bobo nós não tem nada Só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitado Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai, bebo e tô pra vai Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai Toda vez que a gente briga ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu fico, ela sai Fico doido de saudade, ai eu bebo pra carai Ai eu beba, eu bebo, bebo pra carai, bebo pra carai Bebo pra carai, bebo pra carai Ai eu beba, eu bebo, bebo pra carai, bebo pra carai Entre! Pra animar a nossa festa aí! Obrigado.